Eu acho que a maior necessidade nossa é justamente quebrar as barreiras. O novo som está há 16 anos quebrando barreiras. Primeiramente porque Deus está lá em cima vendo o nosso coração e sabe a nossa capacidade de conduzir o povo aqui da Terra a dar a nossa participação musical e a partir daí dá a nossa mensagem, que é a mensagem de Deus através das músicas.